Olá malta, bem-vindos a mais um Frag News e hoje trazemos uma notícia que comprova quanto os esportes e o gaming têm crescido e o quanto interessam cada vez mais às marcas e até ao esporte tradicional. Mas vamos lá então aos fatos. O jogo mobile mais descarregado em 2020 em todo o mundo, Free Fire, é o novo patrocinador da seleção brasileira de futebol, é verdade. Isto num país em que este jogo foi a aplicação mais descarregada ao longo de todo o ano passado. A parceria foi celebrada entre a Confederação Brasileira de Futebol e a produtora Gareana. E o anúncio foi feito na quinta-feira. Esta parceria terá duração de dois anos e para já os jogadores de Free Fire vão poder contar com os skins da seleção brasileira no jogo, bem como com outros itens exclusivos que ainda não foram revelados, mas hão de ser brevemente. E claro, que não vai ser apenas skins que esta colaboração entre as duas marcas vai trazer. Como podem ler no anúncio oficial, na quinta-feira, além das ativações no ambiente digital, a marca Free Fire vai estar em placas de publicidade nos campos de treino da seleção, vai estar também nos cenários das entrevistas e até na arte dos bilhetes. Como podem também ler aqui, este primeiro contrato de dois anos vai fazer sacudir o universo de Free Fire com as novas skins da seleção brasileira. Sabemos que muitos de nossos jogadores são grandes fãs de futebol e esta parceria permite que eles celebrem sua paixão pela seleção brasileira através do Free Fire, disse o Head of Operations da Garena Brasil, Fernando Maza. O futebol é uma parte importante da cultura brasileira e uma paixão nacional para muitos. Esperamos que o Free Fire continue a inspirar nossos jogadores, assim como o futebol tem feito para milhões no Brasil e no mundo, acrescentou ainda Maza. E sim, para quem não sabe, Free Fire é mesmo um autêntico fenómeno no Brasil, como aliás o diretor de marketing da Confederação Brasileira de Futebol explica. Assim como a seleção, o Free Fire é um sucesso no país e é acessível a todos os brasileiros. Esta parceria permitirá a CBF aproximar-se de um público bastante relevante para o mercado, o público gamer, e há planos para uma série de ações de ativação que se foquem nos jovens para, claro, pôr a seleção cada vez mais presente neste ecossistema que é cada vez maior. E claro, para já é mais ou menos isto, mas é possível que mais detalhes sobre esta colaboração sejam revelados nos próximos tempos. E sim, como já dissemos, isto é uma grande prova da importância dos esportes e do gaming até para as marcas afastadas deste universo. Aliás, não sei se sabem, mas nos Jogos Olímpicos, estão a decorrer, a famosa organização brasileira Loud está a ser representada por dois atletas brasileiros que foram até Tóquio. Estamos a falar de Luís Francisco e Pedro Quintas, dois skaters que competiram nestes Jogos Olímpicos na categoria Parque. E sim, como estes, há muitos outros exemplos que comprovam o quanto os esportes têm crescido. A verdade é essa, não há como o negar. Basta olhar, por exemplo, para as marcas que têm investido neste nosso universo e de que tanto gostamos e que também investem, por exemplo, no esporte tradicional. Um exemplo desses é a BMW, que além de já ter patrocinado os campeonatos de golf, por exemplo, em 2020 firmou uma parceria com a League of Legends. Mais recentemente vimos, por exemplo, a Ralph Lauren a colaborar com a Jitsu ou até a Gucci com a 100 Thieves. Por isso, sim, os esportes estão a crescer e nós vamos estar aqui para ver. Entretanto, novidades nos preços de subscrição na Twitch, a plataforma de streaming anunciou recentemente a redução destes preços de forma a adaptar-se à realidade económica de cada país. Em Portugal, por exemplo, o custo passou para 3,99 euros em vez dos habituais, 4,99. E no Brasil, vejam só, de 22,99 reais para 7,9, uma diferença bem abrupta neste caso. Como diz a Twitch, os preços foram ajustados, aliás, para melhor refletirem o custo de vida de cada subscritor. Assim, permite-se que criadores e espectadores criem comunidades independentes do seu país. É que, assim, as subscrições também acabam por permitir que estas comunidades cresçam à medida que mais espectadores se tornam subscritores por ser mais acessível. E, claro, de resto, continua tudo como habitual. Os subscritores continuam a poder ter os benefícios de sempre, ou seja, não ter publicidade, por exemplo, e outros pormenores, como aqueles momentos em que o chat está só disponível para quem contribui, para o criador. Por isso, malta, já sabem, a partir de agora, em vez de 4,99 euros, vamos pagar aqui, em Portugal, 3,99. Um bom motivo para apoiar os nossos criadores de conteúdo. Outra notícia que chegou até nós foi que a comunidade portuguesa de CSGO de Rafael Paz e da S.O.O. foi a segunda mais ativa durante o mês de julho da Faceit em toda a Europa. É verdade, com mais de 15 mil jogos, partidas e mais de 6 mil jogadores ativos durante esse mês, houve um aumento de 3 mil partidas e de mil jogadores face ao mês anterior. Neste relatório, e como podem ver nesta imagem, surgem também a dinamarquesa Dansk Five-Man Stack, ou até a polaca Pasha Gaming Skill Community, entre muitos outros, desde o hub de Pimp até ao hub da Bic. Portanto, sim, parece que nós cá em Portugal, estamos bem ativos na plataforma Faceit. E é isto, malta, e este foi mais um Frag News. Muito obrigado por estarem desse lado, mas não se esqueçam que há muito mais para lerem em fraglider.pt. Já nós, como bem sabem, vemos-nos no próximo episódio. Tchau. Tchau.